Mais uma vez estou aqui de motorista particular, né? Não é, o famoso revezamento, né? Um vai, outro volta. Como a Juliana não é fã de dirigir à noite, e a gente tá saindo agora, são 6 horas, 10 para 6, então ela vai dirigindo e eu volto. Tamo começando mais esse vlog aqui, turma. Um vlog, vou te falar, viu? Amarra, porque ó, garganta ruim, tossindo. Olha a Juliana, a Juliana tá se matando tossir aqui. A Carol já sarou, né? Você tá tossindo ainda, Carol? Não, às vezes. Às vezes, a noite já parece que eu escuto ela tossindo um pouco. É, eu tosso um pouquinho. Um pouquinho, mas sarou bem já. Aí eu tô, nossa, meu peito tá até roncando um pouquinho. Tava mostrando pra Juliana hoje, hoje eu vou começar a fazer uma inalação, fazer alguma coisa assim. Mas antes de começar, a gente vai começar esse vídeo aqui, né? E já vou pedir pra vocês, deixa um like, se inscrever no canal, ativa as notificações, pra receber vídeos quando tivermos um vídeo novo. E, sério, gente, o Instagram também que você tá aparecendo aí na sua tela. Na sua telinha. Ou telona, você não sabe. Você não sabe se a pessoa vai assistir na televisão. Aqui, ó, caminho para o London. Aqui, pessoal, aqui é o acesso que vai lá pro London. É bem próximo daqui até o condomínio lá. Acho que dá uns dois minutos. É bem próximo da rodovia. A gente tá pegando a rodovia agora. Então, a gente vai passear lá no Outback, na... Passear no Outback. Que não é o contrário, né? Ou serve também. Ah, mais ou menos. Porque a gente já foi pra academia hoje. Então, já compensamos. Nada a ver, né? As desculpas, né? Querendo justificar as coisas do nada. Ai, ai, ai. Então, vamos lá fazer esse vlog aqui. Hoje é um sábado. Amanhã é domingo. Como a gente tá num feriado emendado aí, a gente não tem muito o que fazer. A obra tá... Tá estacionada, porque são uns dias de folga, né? Então, vamos gravar um vlog pra eles, né, Juliana? O que você acha? É, bora. A Juliana tá afim de comprar um tênis hoje, né? É, eu queria. Faz tempo, na verdade. Você vai dar uma olhada lá, né? Hum, hum. Eu também... Sei lá. Eu tenho tênis novo, mas... Pra treinar, eu só tenho um. Que eu tô usando, já vai fazer mais de ano. Que tênis vocês me deram, não foi? Ou eu comprei? Não, a gente comprou junto. O dia comprou... Vou comprar um pra Carol. No ano passado. E comprou o seu e o meu. Mas foi quando? Você lembra? Foi antes da gente viajar. Tem mais de um ano mesmo. Tem mais de um ano. Foi antes da gente viajar, porque a gente viajou com ele. Eu, aliás, eu viajei com o meu. É verdade. Nos Estados Unidos, ano passado. É mesmo. Então, é um tênis que eu tô usando há bastante tempo, já. Mas ele tá novinho ainda. Tá novinho, novinho. Porque eu cuido dele. Eu limpo a sola, a sola fica branquinha. Mas tá escura, né? Mas o meu já desculou, o pico. Mesmo no ano passado. Você fica jogando bola? É. Brincadeira. Então, é isso. Bora lá, então. Passear um pouquinho. Que a gente puder filmar lá, a gente filma. Se não, a gente vai continuando o vídeo aí no decorrer do final de semana. Beleza? É isso, então. Tava lembrando agora que a última vez que a gente foi no Outback foi lá em Brasília, né? Ah, foi mesmo. Foi. Aí a gente chegou lá e falou assim, ah, vamos pedir pratos. Sabe? Pratos, comida. E a gente tava com vontade de já pedir esses pratos. Aí a Juliana pediu a salada, né? Não, o que você pediu? Ah, o macarrão. A salada foi naquela vez que deu problema. Não, não, o próprio. A Juliana pediu um macarrão lá que tava bem gostoso, aliás. Tô bem traumatizada, tipo de salada. É. E eu pedi uma carne. Aí a moça, como é que chama? Ela tem dente, garçonete, não sei. Não sei. Ela falou, qual é o ponto da carne? Ela falou assim, ah, a carne é o ponto. Ela falou, você conhece o ponto da casa? Ela falou assim, ah, ela falou assim, é isso aqui, tá vendo? O ponto ele vem rosado. Ela falou assim, então põe ao ponto mais. Quase bem passada, é o ponto mais. Aí lá, então tá bom, vou pôr o ponto mais. Meu, a carne veio crua. Mas crua mesmo, não deu pra comer. Aí quando ela veio, quando a gente pediu a conta, ela veio tudo certinho, tava tudo certinho, pediu de vocês. A gente falou, não, a carne veio crua, né? Ela falou, é? Eu sei que eu já tenho, eu tenho amigos que já trabalharam em restaurante, principalmente assim, também em restaurante grande, de nome. Meu, eu falava que isso era problema. Quando o cliente fala, eu quero que arrume isso aqui, não tá do jeito que eu gosto. Os caras zoavam. Não tô falando que é regra. Não é regra, é. E não tô falando que existe isso ainda, né? Mas falavam que zoavam sim. Então, eu falei, não, não. Ela falou, nossa, desculpa, não sei o que lá. Falei assim, porque eu pedi o negócio pra vir ao ponto mais, ela veio mal passada. Não, veio ao ponto menos, não veio mal passada. Ao ponto menos, ela ainda tá, ia tá comível, eu acho. É, será? Acho que sim, né? Tava mal passada mesmo, porque ela só tinha uma... Ela só foi selada, a carne. A carne só foi selada e por dentro ela tava crua. Tem gente que gosta, assim. Tem gente que gosta, eu não gosto. Então, vamos agora ir pro tradicional mesmo lá do Outback, né? Que são as porções que não tem como errar, porque esse é um padrão só deles já. E o lanche deles, que é muito bom. Então, o hambúrguer deles, o lanche é muito gostoso. Então, vamos pedir esse daí. E assim, né? Que eles estão falando, tem gente que gosta mesmo, né, de carne mal passada, né? Tem gente que gosta quase crua, né? Vamos pedir pra vocês aí. Que tipo vocês gostam? Eu acho que a maioria não gosta mal passada. Acho que a maioria gosta de bem passado, de ao ponto pra bem passado. Eu acho. Não sei, coloca aí a enquete aí, entre aspas, né? Pra gente saber o que o povo gosta mais. Comenta aí, você, qual o jeito do ponto da carne que você come? Qual o jeito que você prefere? Vamos ver como vai ser, qual vai ser a maioria aí, beleza? O meu é ao ponto pra mais, sempre. A gente já tá na fila lá pro Outback. Tem umas cinco mesas na nossa frente. A gente já foi na loja comprar. Dá pra ver, né, Juliana? É. A Juliana também tá com o tênis dela já, que ela comprou, novinho. É como é que ela é o ditado lá? Nem bem morto, nem solado. Já solado, isso é um ditado de velho, tá ligado? Mas é isso, já fui colocar mesmo, não tô nem aí. Foi parecendo eu. Por quê? A Carol não quis comprar nada, a Carol tá muito econômica. Eu tô. Oi, pensei que você ia dormir com o tênis. Bota o tênis aí, gente. Que tênis bonito que a Juliana comprou. Na verdade, ela tava namorando esse tênis há algum tempo já, né? Nossa, toda vez que a gente ia lá na loja, eu ficava olhando. Você já tinha provado ele? Não. Não, né? Mas agora... Eu tinha coragem. Eu liberei a verba pra ela comprar. E tava com mais desconto. Tava com mais desconto hoje, tava com 30%. 10% a mais do que o normal. Bom, vocês tão vendo que eu tô com a voz meio estranha, né? Nossa, tá aí vivendo. Aí, tá aparecendo aqueles... Como é que não é? Aqueles caras que estavam em desastre catastrófico lá, como é que é? Não sei. De filme, de catástrofe, de... Como é que não é quando acaba o mundo? Apocalipse? Apocalipse, né? Que acabou o mundo, acabou o oxigênio. No planeta. Fazendo uma inalação aqui com soro fisiológico. Uhum. Pra dar uma descarregada no peito, que tá meio carregada. Uhum. Só que, na verdade, esse negócio, ele teria... Não vem com o suporte de prender. Tem que ficar segurando. Isso aqui é a cordinha da coberta que a Carol acabou de comprar pra ela lá no shopping. Aí. Mas já pode até guardar, deixar junto. É. Deu certo. Porque é de velcro. Porque é uma coisa, imagina ficar segurando isso aqui, ó. É, chato. Nossa. Eu fiz um pouco. Já adaptei aqui. Bom, tô aqui já. Opa. Tô com meus shorts no. Ah. Tô com meus shorts. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Quando eu saio, eu sempre compro um shorts, né? Mas meus shorts... Eu uso muito shorts. É. Eu só uso shorts. É isso que eu ia falar. Você só usa shorts. Hoje é que você sai de calça. Sai de calça por causa da minha condição. Eu falei assim, é melhor de calça pra não pegar muita friagem, porque eu não sei, né? A gente já não tem mais idade de garoto. É. Eu não sou mais garoto. Quer dizer assim, vai? Jovem. Só garota. Você é jovem. Então, eu achei melhor ir de calça hoje, mas eu odeio sair de calça. Eu odeio mesmo. Então, eu uso muito shorts. Eu uso shorts pra trabalhar, pra ir pra academia, pra sair, pro dia a dia, pra festas. As duas últimas festas que teve, eu tava de bermuda. É verdade. Então, é o jeito que eu ando. A Miri tá te olhando. Com a misinha. A Miri ali olhando. Olha lá. Gostou, Miri? Agora vem a rosa. Aqui, Miri. Miri. Não sei. Então, camiseta também. Eu uso praticamente só camiseta. Eu não tenho distinção de camiseta de ficar em casa e de sair. É tudo a mesma. Então, você sempre tem que estar comprando as camisetas. Porque eu uso muito. Eu uso até acabar. Então, você se veste mal. Eu me visto mal, como diria alguma pessoa aí no YouTube, né? Tá bom. Então, tá bom. Tá bom. Tá bom. Terminar aqui e vamos dormir, porque amanhã tem mais. É isso. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. A Juliana já tá vestida de roupa nova hoje também. Olha só o que a gente tá fazendo aqui. Quer dizer, eu também tô, né? Meu shorts. É... Passeando Camille. A gente comprou esse negocinho aqui, ó. Olha, atenção. Aí ela consegue ir esticando, ela. Ela vai andando. Só que, às vezes, pesa e ela para, né? Ela acha que a gente tá segurando. Mas é bem levinho. Ela consegue. Porque eu vou te falar, eu nunca vi gato que gosta de passear igual esse aqui, né? Tava desesperado ali, miando na porta. E vai numa porta e vai na outra. E que aí é... Nossa, desesperado, né? Ela é. Ainda que agora ela anda na colera de boa, né? Ela anda, é. Ela só quer ficar cheirando o chão. Parece um cachorro que ia ficar cheirando o chão. O dia tá bonito hoje, hein? Olha, olha o sol. Tá bem bonito. Poucas nuvens lá. Tá, olha. Vamos lá, né? Vamos. Ontem era que a gente tava saindo lá do Outlet. Tipo, o shopping a céu aberto lá. A gente passou na frente de uma loja lá. Não sei se é a loja da Budemeyer. Não lembro. Aquela loja lá, Juliana? Aquela loja lá que vende roupa de cama é Budemeyer ou é um outro nome a loja? Casa Almeida. É isso. Aí a Juliana viu um kit de cama. Conjunto de cama lá na vitrine. Que, nossa, eu acho que era 600 fios. Muito bonito. Imitava, tipo, imitava um linho por cima, assim. Nossa, muito bonito. Só que custava 1.600 reais. Aí a gente entrou pra ver só. Mas ela falou assim, ah, mas eu tenho um aqui de 600. Então tá bom. Quantos fios a menos? 300 a menos? Tá bom. Aí a gente comprou um outro kit de cama aqui. Quem foi? O que? Você gosta também? Nossa, essa aqui gosta de iluminar a nossa cama, hein? Aí a gente comprou esse outro kit aqui. Acho que foi menos 600 reais. Vem com essas duas portas travesseiro, que eles chamam, né? E é dupla face, tá vendo? É diferente os dois lados. E vem com essa coxa, que parece que ela é tipo um edredom. Ela tem textura de edredom. Esqueci como é o nome que ela falou lá. Toque de edredom. É isso. Bem bonita também. Então vamos desmontar aqui. Olha aqui o desenho. Como é que foi feito ali. A gente não comprou lençol, né? O lençol era preço do conjunto todo aqui. Não, ó. É 270 fios. Tá vendo? Não é nem 300. Mas é muito gostoso. Muito top mesmo. Textura boa. Então a gente comprou, veio só isso e isso aqui, né? O resto não, porque senão fica muito caro também. Então vamos forrar aqui, pra ver como é que vai ficar a cama. Mais um pouquinho aqui do nosso quarto, né? A gente mostra esse quarto pra vocês, hein? Caramba! E aí, Juliana, o que você achou? Achei aquilo. Não, essa não é a resposta. Não gostei. O quê? Eu asmei. Ficou bonito. A gente decidiu colocar nessa listrada, porque já tava com o outro, que era floral, né? Aham, é legal assim pro quarto. É muito fácil, né? É, então. Tem um lado, o outro do outro. Então, eu tava falando aqui, não sei se você ouviu no vídeo. Não, eu tava falando uma coisa bem ao longo, assim, que eu tava estendendo a roupa. A gente gostou de um que tava na vitrina, que era 1.600 ou 1.700, né? Mas eu vou comprar aquele ainda. Quem sabe um dia, né, Juliana? Nossa, isso é maravilhoso. É muito bonito. Mas ele é de linho, então. É, então. É de linho, tem essa textura de... Esse toque de edredom que eles falam, né? Na parte de baixo e na parte de cima é de linho. Mas é tudo pliçado, assim, tem um babado. Ah, bem bonito. São acordados, é diferenciadíssimo. Só que ontem a gente já tinha batido a meta, a cota, né? A meta não, a cota. Aí a gente comprou esse aqui, que esse é o que... Como é que fala? É o de Las Vegas. É. Esse aqui foi 600 reais. Ah, mas é bem bonito. Bem bonito, e eu vou te falar, achado. Porque dupla face. É, então. Né, então não é... E 300 fios, olha como... 270. É, 270. E ele é toque acetinado também. Não, ele é bem top, bem gostoso. Vou ver, assim, o termômetro aqui é a Lúcia. Se ela vinha aqui daqui a pouco deitar, é porque ela gostou. Né? Aí a gente já montou aqui, aí como é que ficou. Mostrar pra vocês, aí. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito. Mais um, né, Jolinda? Mais um, mas eu tava falando aqui o tanto que a gente mostra o nosso quarto. É verdade. As pessoas aí que acompanham a gente conhecem mais o nosso quarto que a gente. A maioria das vezes a gente tá aqui dormindo. Passa mais tempo do nosso quarto. A maioria das vezes a gente tá aqui dormindo. É verdade. O nosso quarto, a gente gosta de deixar o nosso quarto bem arrumadinho, bem aconchegante. Porque se tem uma coisa que a gente preza também é pelo descanso, né? Ah, é o conforto. Principalmente a Juliana. Essa dorme. Não, é porque eu canso. Mas nem eu canso. Tem um colchão embaixo da cama ali, tá vendo? É isso. Ficou top. Top, top mesmo. Gostei bastante. Ficou bem, tá legal. Mais um investimento aqui pro nosso conforto, né? É. Essa aqui, na verdade, acho que a nossa extravagância máxima que a gente faz, Juliana. É. É coisas pra dar pro nosso conforto do nosso quarto. Sim. Ah, nossa, eu já vi gente comentando. Nossa, mas gasta dinheiro, hein, com isso. Por exemplo, se você não conseguir gastar dinheiro com o seu conforto no seu quarto, vai trabalhar igual a gente trabalha pra quê, né? É, mas que às vezes as pessoas acham que a gente não trabalha muito, né? Só que a gente, porque é aquela coisa, né? Ver às vezes os 10 minutos do seu dia, acha que é o dia inteiro, né? É, então, por exemplo, hoje a gente tá no domingo, ontem era sábado, a gente trabalhou, sábado na parte da manhã toda. A gente trabalhou até quase duas horas. Até quase duas horas. Isso que é sábado de emenda de feriado. E isso depois de ter ido na obra, levar material, ainda no sábado mesmo, né? E depois a gente foi na loja ver material, né? E só seis horas que a gente saiu. É. Então, é isso. Aí mesmo domingo a Julia tá trabalhando, ela tá arrumando a roupa ali, eu tava arrumando vídeo no YouTube. É, eu tô terminando de lavar roupa, que ontem não consegui lavar toda a roupa, então eu tô terminando de roupa pra lavar. Tem um monte de roupa ali, aquela bagunça. Foi nesse vídeo que a gente mostrou a bagunça? Foi no vídeo anterior? Acho que foi no outro. Ah, não, mas já saiu, né? Agora já não tá mais a bagunça lá, porque eu já guardei uma parte da roupa, eu vou guardar o restante agora, que faltam só as nossas, a Carol já guardei tudo. Então é isso, turma. Então a gente, às vezes, mostra dez minutinhos, às vezes as pessoas acham que tá vendo a nossa vida o dia todo, né? Na verdade, não é nem o dia todo, né? Às vezes a gente mostra três minutos no dia, quatro minutos, que não, é caso desse vídeo aqui. Foi ontem, acho que uns oito, nove minutos, seis a oito minutos, e hoje vocês vão ver o restante do vídeo. Então, o nosso dia não se remexe a só, ai, que legal, que... Que luxo, ai, que lazer, ai, vamos comer, né? É. Nosso dia, na verdade, ultimamente tá se resumindo menos ainda a isso. A gente queria que se resumisse mais a isso, a gente queria mais lazer, a gente tem conversado bastante sobre isso, até, né? Falando que a gente precisa de mais lazer entre a gente, assim, sair com a Carol, e a gente não tá conseguindo. Mas a gente vai se organizar, até porque a gente tem uma viagem esse ano, né? Quem acompanha a gente há algum tempo aí sabe que a gente vai viajar pelos Estados Unidos. E a gente tá entrando agora numa contagem regressiva, que é assim, ó. Ah, piscou, chegou. Piscou, chegou. Porque toda vez que abaixa de três dígitos, tá... Hoje, por exemplo, tá faltando... Cem dias. Cem dias. Meu, acabou. É assim, pro dia da viagem, na verdade, é que eu falo cem dias aqui, a gente sempre olha o dia do chequinho, dois dias antes. Então, na verdade, faltam 102 dias pro dia do embarque. Então, vamos contar pro dia do embarque, então? Daqui dois dias, três dias, já sai dos três dígitos. Meu, ó, e voa. A gente sabe que toda vez que a gente viajou, que a gente programou a viagem, assim, de um ano antes, que é o nosso caso aqui, né? Ele sempre programa muito tempo antes. É isso que eu ia falar agora, é isso que você falou. Essa viagem a gente não comprou semana passada, a gente comprou antes ainda da que a gente foi pra Brasília. É verdade. Ó, a de Brasília a gente comprou na Black Friday. Eu acho que essa viagem a gente comprou com 11 meses antes, porque é o prazo máximo que você consegue comprar uma viagem de antecedência, que são os voos disponíveis. Então, foi isso. 11 meses a gente comprou de antecedência. E como a gente só pediu, a gente trocou por pontuação, o voo, o voo foi todo trocado por pontuação do cartão, o resto a gente comprou por nossa conta. Mas, assim, uma coisa que às vezes o pessoal também fala, assim, é, ah, é que a gente vai logar pros Estados Unidos. Deixa eu filmar isso aqui, que meu braço tá doendo. Vai, vai. A gente fala, ah, vai pros Estados Unidos de novo, poderia ir pra outro lugar. A gente tem vontade de ir pra outros lugares. Muito, aliás. Muito, mas, assim, a gente aproveita e une o útil ao agradável, porque a gente é um lugar onde a gente consegue trocar por milhas dentro de um valor acessível pra quantidade de milhas que a gente tem. E também a gente já une o trabalho com lazer, porque a gente não vai lá só pra passear, então a gente já aproveita e embute parte do nosso trabalho quando a gente tá viajando também, né? Então a gente já faz negociações lá. E outra coisa, né, que a gente já tá falando, praia, por exemplo, a gente gostava, queria muito um dia viajar pra Europa, a gente nunca foi. A gente quer. A gente quer, queria não, quer, né? Coloca sempre no pensamento do copo bem cheio, né? Mas a gente não consegue, porque se vai trocar as milhas, é um absurdo. O que a gente gasta pra ir pros Estados Unidos e voltar em três, você não compra uma passagem pra uma pessoa e voltar da Europa em milhas. Então a gente prefere, dentro do nosso alcance, ir aqui mesmo pros Estados Unidos. Então só pra vocês entenderem, pra vocês não acharem que a gente vai pros Estados Unidos, porque a gente é bitolado nos Estados Unidos. Um pouquinho. É. É legal. Orlando é o lugar que a Juliana fala, se algum dia ela fosse morar fora do Brasil, seria Orlando. Eu moraria, certeza. Aí eu vou te colocar uma questão. Você não conhece ainda outros países, por exemplo, da Europa? Não, mas é de ver, assim. Mas outros países da Europa faz frio, né? É isso que eu ia falar. Exatamente. O clima lá é muito parecido com o clima daqui. É verdade. Então faz essa diferença aí, né? É tropical. Exatamente. Então é isso. Ficou top. Ficou bonito mesmo a cama. E a gente pode usar essa aqui até encardinha, encardinha ou a gente vira. Não precisa nem lavar. Porque a boca é escura, dá pra usar mais tempo antes de lavar. Dá pra lavar só depois, quando for sair o caldo. É. Nossa, lá em sair o caldo. Quando for lavar aquele sofá da sala, eu vou te falar, tô até com vergonha de chamar alguém pra lavar. Vai sair o caldo. Vamos lá. Ô, Juliana. Juliana, já tem o selo Lúcio de aprovação aqui, viu? Né, Lúcio? Tá aprovado, né? Tá aprovado aqui. Aí. Tá no meu lugar ainda. É no seu lugar. Ser o Lúcio de aprovação. Ser o Lúcio de aprovação aqui, a coberta. Não tem problema, Lúcio, de ser 270 fios? Ou você prefere o de 300, 400? O que você acha? Pior que ela gosta mesmo de dormir aqui na nossa cama, né? No nosso quarto. Nada de dormir no quarto da Carol. Ela já dormiu no meu, às vezes. É quando a gente tranca a porta aqui. Aí ela vai cascar no outro canto. Ela fala assim, ah, não tem lá, vai aqui mesmo. Ela podia ficar no quarto de áudio. Ah, mas lá não tem cobertas. Vamos pôr umas cobertas assim pra ver se ela dorme lá, já. Então, Lúcio, sabe o que tá falando de você? Fecha a minha porta. Você sabe o que tá falando de você, Lúcio? Sabe, né? Lúcio. Você sabe, né, o que tá falando, né? Acho que sabe. Vou mexer na porta. Vou olhando. É isso, então. Vamos finalizando esse vídeo por aqui também, né, Juliana? Que já correu no final de semana. A Juliana e a Carol estão estudando agora. A Juliana tá ajudando a Carol a estudar matemática. A Carol tem prova amanhã. Como ela foi mal na outra prova, tá precisando estudar um pouquinho mais, né, Juliana? E eu vou fazer uns negócios que eu tenho pra fazer pra adiantar o serviço de amanhã. Verdade. Trabalhar um pouquinho. Eu, na verdade, a gente deitou. A cama tá bagunçada. A gente deitou aqui, mas depois a gente tava deitado. Não, vamos deitar não. Só vai, a preguiça vai bater. Vamos levantar, fazer o que tem que fazer. Pra depois da gente ficar livre. É, é isso. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber a vida quando tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também. Você tá aparecendo aí. Até o próximo. Tchau. 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 Pum. Põe a pata, né? Põe a pata, Luci, pra acabar o vídeo. Esse gato é bonito, né? Põe a pata. Legenda por Sônia Ruberti